Você sabia que além das calibrações RBC e rastreáveis, nós temos outros tipos de serviço em todo o território nacional para atender às suas necessidades específicas? O nosso escopo contempla desde manutenções preventivas e corretivas, comissionamento em startup, treinamentos e projetos turnkey. Nesse vídeo falaremos sobre cada tipo de serviço e os benefícios que podem trazer para a sua planta. As manutenções preventivas auxiliam diretamente na longevidade dos analisadores, células e sensores, evitando paradas nas linhas, gerando economia e redução de custos. Além disso, os nossos engenheiros especialistas estão preparados para atendimento externo, realizando calibração nos seus analisadores, sem gerar nenhum tipo de impacto no seu processo. Já a manutenção corretiva é realizada após a falha ou a pane de algum componente. Essa falha pode ser evitada durante a manutenção preventiva, evitando a parada da sua produção. No comissionamento, inspecionamos as instalações e infraestrutura do cliente. Caso seja necessário, recomendamos algumas melhorias que irão auxiliar no desempenho dos nossos analisadores. No startup, realizamos a parametrização e testamos os analisadores com reagentes e padrões de alta qualidade, com acompanhamento de desempenho e treinamentos posteriores das suas funcionalidades. Os nossos instrumentos são modernizados e recebem melhorias de software e hardware, aumentando a confiabilidade, ganho de produtividade e reduzindo manutenções regulares. Realizamos também treinamentos dedicados à instrumentação analítica, desde parâmetros, técnicas e funcionalidades dos nossos analisadores. Consulte o nosso time de engenharia de aplicação. Os nossos treinamentos podem ser realizados no local, em company ou aqui na nossa fábrica. O projeto Training Key contempla todas as etapas do processo, desde a consultoria com os nossos especialistas, implantação, operação, treinamento, manutenção e pós-vendas. Caso você tenha ficado com alguma dúvida dos nossos serviços, o link direto do nosso WhatsApp ficará na descrição do vídeo. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus